Oi meninas, tudo bom? Hoje eu vou fazer, vou mostrar para vocês como é que eu faço minha unha, que eu uso a lixinha para polir e que quando eu mostrei essa lixa algumas meninas ficaram com dúvida como é que usa, tá? Então eu vou mostrar nesse vídeo. Por que que eu uso essa lixa? A minha unha ela é bem ondulada, dá para vocês verem, eu já vi pessoas chamando de estria, tá vendo? Ela tem esses risquinhos assim ó e é bem grossa, minha unha não quebra, se eu deixar ela crescer ela vai crescer, só que eu não gosto de unha grande, para mim isso aqui já é o limite, então eu vou cortar agora e vou fazer o polimento, vou pintar, vou fazer todo o processo com vocês, tá bom? Então bom, o primeiro passo é cortar. Feito isso, agora venho com a minha lixinha e vou lixar as pontinhas para deixar tudo certinho, né? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Então, agora eu já terminei de lixar todas E agora a gente vai pro passo mais interessante Que é o de polir a unha, tá? Então, essa listinha de polir eu comprei na lojinha Sacolão, lá do Norte Shopping E ela custou R$ 3,99 Ela tem três lados, que é o passo 1, o passo 2 e esse aqui é o passo 3 O que esse passo 1 faz? Esse é uma listinha mais áspera e ela vai lixar sua pele, ou sua unha Essa parte aqui vai lixar a superfície da sua unha Essa parte aqui vai dar o polimento da sua unha E essa parte aqui vai dar brilho pra unha Mas por que eu faço isso? Porque minha unha é super grossa Ela tem esse desnivelamento Não sei se é assim que se fala Ela não é nivelada Eu já usei várias bases pra nivelamento Ela não fica, tá? Mas isso aqui eu não faço toda semana quando eu faço a unha Eu faço quando cresce o tamanho inteiro da parte que eu já fiz Aí eu faço novamente Então eu vou começar fazendo essa unha Pra mostrar pra vocês de pertinho no detalhe O cachorro quer participar Com a parte 1, a gente vem primeiro na unha E lixa normal Eu lixo até eu passar o dedo assim E não senti mais esse... as ondinhas da unha Tá vendo? Ó, essa aqui eu ainda não fiz Dá pra você sentir Cada ondinha da unha Essa daqui que eu já lixei Eu já não sinto mais Mesmo que eu tô vendo Mas ela já está retinha aqui em cima Então quando eu pintar não vai aparecer, certo? Se você tem a unha fininha A unha que dobra A unha que quebra Com facilidade Não faça isso Porque vai deixar a sua unha mais frágil, tá? Eu faço na minha porque a minha unha é super grossa Agora a gente vem com o passo 2 Que é o passo de polir E a gente vai polir a unha Pronto, agora você sente sua unha Bem lisinha Então agora a gente vem pro terceiro passo Que é só pra dar o brilho na unha, tá? A unha fica parecendo de plástico Parece que é unha postiça Então esses são os 3 passos Agora eu vou fazer em todas as outras unhas Então agora eu já fiz o polimento em todas as unhas Elas estão brilhantes E eu vou fazer o processo de fazer a unha normal Como todo mundo sabe Então eu uso o alicate Porque eu removo um pouco da cutícula Então eu não consigo ficar sem remover E eu uso o creminho da Avon O Miracuteco Aí eu venho com o algodãozinho com acetona E passo na unha pra remover o excesso de Do pozinho da unha Que ficou, né? E aí Então feito isso eu venho com o meu creminho Que inclusive tá acabando Daí eu passo um pouquinho em cada unha E faço meio que a massagenzinha assim Espalhando por cima da unha e por cima da cutícula Eu deixo um minutinho o creme aqui agindo E já venho empurrando com a espatulazinha Então eu deixo agir aqui um minutinho Então eu venho com a minha espátula Com esse lado de empurrar Tem esse outro ladinho aqui Que você dá uma raspadinha assim na unha Mas eu venho com esse lado de empurrar E vou empurrando aqui a base da cutícula Normal, como a gente já faz Vocês já sabem, né? E aí eu venho com o alicate E só tiro mesmo um pouquinho, sabe? Eu não tiro muita coisa não E aí 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 Pronto, agora o próximo passo é a esmaltação, e pra isso eu uso essa base niveladora da Risqué, que não funciona como niveladora, pelo menos não pra minha unha, por ser muito ondulada, mas mesmo assim eu tô usando. Ela é uma boa base, daí eu vou usar o filminho 1A2. Da Avon Color Trend, que é um verde azulado bem bonito. E por cima eu vou usar esse glitter da Ritz, o Bangkok. Ele é do mesmo tom do esmalte, é bem parecido, então como eu não quero que ele dê muito destaque, eu vou usar esse glitter pra não ter muito contraste. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto É isso meninas, eu espero que vocês tenham gostado e que tenham aproveitado a dica Um beijo e até o próximo